Vai mamãe, a gente tá esperando a mamãe só Só que tomo até pra bater na sua mão assim, né? Quando você colocar e aí... Quem vai enxugar antes, só vai enxugar Antes do papai encostar a toalha, você tem que bater na minha mão E aí você faz assim, ó É pra ver se você é rai-ai Só pra ver se você é rápido ou não Vai, Camila, vira de costa e fala já Puta que pariu, meu Deus Um, dois e já That was fucking insane Yeah, let's go